O Everton Detona é um cara sem lidez Então vem batendo de frente com teu pronto pro caô Bem novinha envolvimento, putaria começou Segura o rolo compressor Com todo vapor, faz garota popozuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor, faz garota popozuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor, faz garota popozuda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor Com todo vapor, faz garota popozuda Mexe, mexe meu amor DJ Everton tá tocando e te pega sem caô Bate com bênção na base do ódio Pra tua porcinta gozar por amor Bate com bênção na base do ódio Pra tua porcinta gozar por amor Bate com bênção na base do ódio Pra tua porcinta gozar por amor Bate e começa na base do ódio Pra doar por cita, gozar por abate Bate e começa na base do ódio É vento lento, não vai embora, não põe ela Segura o rolo, compreensor Com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo, compreensor Com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe, mexe meu amor Então vem batendo de frente Com teu pronto pro caô Bem novinha, envolvimento Putaria começou Segura o rolo, compreensor Com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo, compreensor Com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo, compreensor Com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo, compreensor Com todo, com todo o vapor Vai garota, popozunda Mexe, mexe, mexe meu amor DJ Everton tá tocando E te pega sem caô Bate e começa na base do ódio Pra doar por cita, gozar por amor Bate e começa na base do ódio Pra doar por cita, gozar por amor Bate e começa na base do ódio Pra doar por cita, gozar por amor Bate com benção na base do ódio, pra tua bucita gozar por abate Bate com benção na base do ódio, é vento lento na vaibada pra ela Segura o rolo compressor, com todo vapor, pra garota popozunda Mexe, mexe meu amor Segura o rolo compressor, com todo vapor, pra garota popozunda Mexe, mexe, mexe meu amor Se não bebe a pombeta, torna a vaibada